Oh, para de chorar aí, Idris, seu bosta. Eu tô vendo como para te fitar, gente. Eu tô agressivo, né? Não é culpa é sua. Mapa que é? Você que me deixa assim. É avião. Com a mãe. Qual mapa? Bomba no avião. Com a mãe. Bomba no avião. Peraí, Pedro, porque é bomba no avião se for de blitz? E se fosse bomba na casa? O que você iria? Ah, eu ia de termite. Vamos falar bem alto, bomba no avião. Se tiver algum moleque vendo o teu vídeo no aeroporto, mano. Tá fudido. No avião só tem um lugar que termite é realmente livre. Bomba no avião. Na casa é necessário. O moleque pagou a internet lá. Mó caro. Seis dólares para ver um vídeo no avião. Alô, que bom. Alô, que bom. Alô, que bom. Esse cara pedindo para fazer investigado pelo FBI. Deve ser lá embaixo, mano. Logou, provavelmente. Cadê o Pedro de termite, hein, Pedro? Ah, Dries, vai tomar no pulo. Caralho, o Dries perdeu toda a conversa. É... É aí embaixo. É o lugar de sempre, o clássico. O clássico. O seu drone achou uma bomba. Você está gravando isso, Pati? Estou sim, Felipe. Ah, eu não sabia desse detalhe. Eu estou aqui mó aleatório. Não, vocês estavam falando da sombra da... Continuam falando mal. É, eu estava aqui. Estou aqui mó sem saber que está gravando. Não, Pati, vem teu lugar. Deixa eu lá. Ah, então. Eu achei muito caro. Achei muito caro o apartamento e tal. E na parecida eu mitei de poison lá. Como é que é a classe? Não é poison, é... Eu acho que é poison, né? Smoke. Smoke. Cuidado, Pedro. Pina, Pedro. Mentira, querida. Só para você ficar com uma coisinha espécie. O cara foi para o terceiro andar, mano. O carrinho aí, mano, para ver se tem alguém no... Eu vou mandar lá, fã, que é melhor. Cover my ass. O cara foi para o terceiro andar, mano. Acho que tem alguém aqui. Ô, Pedro, atira embaixo da porta aqui. Da outra porta. Não, estoura essa aí primeiro. Tem que estourar essa. Ah, foi estar o carrinho bem ali. Cuidado que pode vir alguém nas costas. Ô, Drizzi, fica cuidando da escada aí, mano. Do carrinho. Ou como tu quiser, né? Ô, Pedro, estourou meu carrinho. Estourou o carrinho. Foi lá. Deitei um cara. Peraí, peraí. Sai da frente, Pedro. Liguei. Pertei, Pedro. Que susto. Caralho. Caralho, tio. Aí, aí. Tomei. Não sei de onde. Cadê o Ash? Sério, sério. Dá um cheiro na porta ali? Caralho, que milho da porta. Quase pegou numa cabeça. Fica agachado, Pedro. Fica agachado. Ai, ai, ai. Boa, Pedro. Dá onde, Drizzi? Dá onde? Cara, tem um cara na parede aí na direita. Porra. Caralho, mano. Tem que cuidar, hein. Eu não vi que tava estourada a parede ali, mano. O cara matou muito fácil a parede. Cuidado, Pati. Tem um cara ali, mano. Tá. Por cima. Bom, eu tenho fudido aqui. Sério, você vai pegar ele pelas costas. Pra ainda ele ir. Caralho, velho. Toda hora, uma câmera me marca. Vai tomar no cu. Achei o cara. Pedro, peraí, Pedro. Vou mandar no caixão. Vou ficar dando choque. Tem um cara no buraquinho aí. Marca eles, marca eles. Entrei. Atrás, atrás, atrás ali, ó. Atrás, atrás do balcão da direita ali, ó. Atrás do balcão que fica o refém ali. Puta, tá ali. É docking, porra. O buraco dá, no buraco dá. Puta que pariu. Eu devia ter deitado, mano. Dá pra você plantar, aí, é. Tá perdido. Atrás, tem atrás aí, ó. Você vai cair aí, tem um buraco atrás. Isso aí, aí mesmo. Cai e deita, cai e deita, cai e deita. Aí, boa. Tá no buraquinho, atrás de você. Vai, 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 vai. Fecha aí, que você vai escutar. Levanta a mão, levanta a mão. Ele tá reforçado pra ele. O buraco dá de direita. Levanta a mão, fica deitado. Espera o cara, mano. Falei pra ficar deitado. Falei pra ficar deitado, caralho. Falei pra ficar deitado, velho. Mas não tinha visão, mano. Não, mas o Pati te mandou pra ficar deitado, senão obedeceu, velho. Estagiário de lixo. O cara é insubordinado, caralho, né, mano? O Frank sabe o que tá fazendo, velho. Missão aliada bem-sucedida. Subordinado, né, mano? A gente fala pro cara, a gente tenta, sabe, mostrar o caminho, pra você crescer na empresa. Assim, assim, não. Eu quero correr pelas minhas pernas. Espere que esses caras caviarem. E aí vai lá o estagiário e rouba o meu personagem também. É brincadeira, né, tio? Não dá, não dá. Eu tô precisando renovar a equipe mesmo. Não dá, não dá, não dá. A única coisa é só pedir demissão, mano. Ah, eu já me demito, então. Nossa, mas tá aqui? Aqui vai ser glass. Marete, fortalecida! Pra ninguém ficar no corredor. Beleza, ainda não, o estéril se demitiu. Beleza, não dá, não. Tô cansado de ser humilhado. Tudo bem, Patife, eu tô... Recentemente tô desempregado, então assim... Torra, mas 4.500 é foda, né, Pedro? Ah, mas a gente faz um desconto pro Patife, né? O 4.500 era o preço do estéril, tá ligado? Mas sobe o oço dele. Ai, ai, feio. O Patife não pagava nem o vale repensado. Não reforça aí, não, não reforça aí, não, Pedro. Cris, eu não tava falando do que você estava falando. Dispositivo, ok. Patife. Não, mas eu cuido dessas coisas pro Patife, mano. Dispositivo, posicionado. O Patife, o Patife um dia... Não sei se você tá sabendo dessa história, mas... O Patife virou pra mim, falou, um dia você vai trabalhar com a minha. Nossa, vai mesmo. O Pedro, mano, na moral, o Pedro é a melhor pessoa do mundo. Olha aí, olha aí. Então assim, Cris, você me desculpe, mas... É, vai lá, vai lá, escravo. Valeu meu cu, Patão Pedro. Hum, passa na moral. É, sabe que você não vai conseguir engravidar, dano pô, né? Você nunca vai ter um Pedro. Tá marotando aí, né? Nossa, o Driss tá do lado de fora da porta, sério mesmo? É, os caras não estão entrando por aqui, não. Tem um Hulk aqui dentro. Nossa, eu matei um cara de muito longe, moleque. O cara tá lá na bunda do avião, mas ele tá aqui. Ah, os caras estão aqui, velho. Não consegui matar. Não. São gentil, com a sua inimiga controlada. Saia agora mesmo. Três. Vão te retirar o desigualismo. 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 Alguém consegue vir aqui? É lá embaixo? Vou correr. É. Você não tá de dock, Patif? Não, eu tô de bandit. Se eu tivesse de dock agora, eu ia matar ele. Cadê o cara, Patif? Tá lá no final do corredor. Ele tá deitado ainda lá. Boa, Pedro. Você vai ficar bem, colega! Nossa, viu? Por que o Pedro é um bom estagiário, mano? Aqui! Pedro, Pedro! Tem outro! Tem outro na sala da esquerda com o escudo. Demite ele, demite ele. Não dá pra elogiar, né, mano? Não, mandou bem. Eu que enruxei. Dá pra elogiar esses vagabundo! Olha, ele matou mais um. Nossa, Pedro. Sério, parabéns. Tem um aqui também. Ai, caralho. Tá de parabéns. Desenção. Merece ser promovido. Viu, Edu? Se você estivesse assistindo esse vídeo aí, promove o rapaz. Olha aí. Você entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Aqui na cima não tem ninguém. Caralho. Pedro, assim, eu correria. Ah, droga. Estagiário não escuta nunca, né? Estagiário não escuta pra quê? Eu fico com medo de vir ali e correr, né? Foi, foi, foi vacilo. Não escuta nunca, tio. O que será que tá o último? É, ele é blitz, tá embaixo. Tá embaixo? No bagageiro. Tá embaixo? Sim, no bagageiro de blitz. Ô, Drizzy, pega o colete ali no chão, idiota. Deixa eu pegar colete. Eu vou, eu vou, eu vou caçar esse maluco, eu vou levar ele na pistola. Só porque você me, me, me desafiou aí. É, amigos. É aí que a gente vê um mito virando uma vergonha. Olha aí. Tava aí embaixo, ele matou o Pedro. Tava aí, ele tava exatamente aí. Vem, cadê esse filho da puta? Ele debrou você aí, dois. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, em algum lugar. Tá em cima, passou em cima, passou em cima. Caralho, como é que ele subiu ali? Deu toda a volta. Hack. Tá em cima mesmo, Drizzy? Será? Tem. 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 Ah, cagou demais, cagou demais. Você quer jogar a C4 na boca do cara, mano? A gente jogou a C4 na cabeça. Sério, você quebrou o recorde mundial de morte aí, mano. Morreu antes de começar o bagulho, velho. É, mas eu dei de cara com três, né? O Drizzy tentou da headshot de C4, meu maluco. É, então. Era pra dar um direct impact. Ele tava plantando, foi. Eu acho que ele vai perder. Ele tá sem o meu negócio. É, eu acho que ele deve tá sem a maleta. Só esconde, pai. Só esconde. Ixi, estrazei, mano. Eu perdi a culpa do estéreo. Jogou C4 na cabeça do maluco. Curva minha, mano. Eu não fiz porra nenhuma. O que vocês brincando de dança da cadeira com o cara? Puta. Fodeu. Mano, na moral, velho. É muito... Ah, mano. Dá, dá, acompanhada, cara. Aperta bem, aperta bem. Fica apertando bem. O cara zoou, hein? Matou ele? Já matou ele já, mano. Matou ele, caralho. Matou cego. Que isso? Que isso, tio? Caralho, mano. Olha, cara. Eu sei que ele foi acontecer isso, mano. Caralho, caralho. Matei um cara cego. Merecia uma medalha. O Undertale orgulhou de você. Caralho, eu tô besta. Eu tô passada. Tô passada. Tô passada com essa kill, hein? Tô 10 a 1 pro Pedro de Gintermite, hein? Ai, ai. Lá vem o Pedro. Pedro aqui, Pedro. Olá. Aí, garoto. Se eu gosto do estéreo, como é um bom estagiário, faz o melhor pela equipe. Não, já me demiti, velho. Não, mas fica pro próximo emprego aí, né? Amigo. Não, não vou mais ser estagiário. Ô, último dia do estéreo aqui então com a gente, mano? Último dia. Vamos encontrar a bomba. Ah, é, eu não. Vai tentar nos piratóis agora, certo? Nossa, mas já? Não, vou tentar... Sei lá com quem. Ah, Drizzy, cuidado, Drizzy. Não. Tá. Eu tenho a ser visto. Ó, não. Eu até marcou o cara aqui, ó. Já foi. Viu só? Bosta. Nossa. Tédio. Bonito, avião. 10 segundos pra inserção. Ô, Drizzy tem muito cara de que dança. Eu amo a Rihanna. Eu danço Beyoncé, mano. Danço e eu danço. Ah, Beyoncé eu danço. Nossa, mas eu sou muito. Tem um cara... Ô. Ah, eu vou lá. Ele saiu lá. Ele saiu lá na área. Tá, ele saiu lá na área. Vamos lá. Eu vou lá. Ih, ih. Eles tentaram marotar a gente, será? Sim. Eu vou lá com você, Funk. Eu espero lá. O lugar que eles estão é visível pelas janelinhas? Não, né? Ah. É no bagageiro. Ai, caralho. Que isso, TK? O Stélio só saiu correndo na minha frente que não é um retardado. Aí, ó. Larga a mão de você, otário. Estão vindo aí, marotando. Estão chegando aí por cima, por cima, por cima, por cima. Ovo Passos. Ovo. Caralho, caralho. Como ele sabia que eu estava ali, tio? Vamos ver na live, mano. Não, mano. Não tem live. Funk, você está com a maridão. Eu vou plantar aqui, mano. Chega aí. Ah, mano. Chega aí, Funk. Chega aí, chega aí. Eu não sei onde é que eu estava. Aqui, desce. Desce a escada. Gente, tem cara em cima. Tem cara em cima. Toma cuidado. O cara veio com... A 2v2, mano. Então, dá para você plantar, mano. Não tem ninguém aqui na, velho. Os caras estão em cima, mano. O cara me viu pelo buraquinho do negócio. Estou vendo pelo carrinho. Chega. Eu planto bem na frente da porta aí. Vai, vai, vai. Fica vendo. Para entrar, para entrar, para entrar. Boa, garoto. Fica vendo, fica vendo, fica vendo. A câmera está te vendo em cima ali. Se eu plantar, isso é a câmera não estou direito. Eu vou dizer para vocês de onde a gente vai estar vendo. Isso, afasta. Ih, mano. Não dá para mirar de longe, hein. Que merda. Olha, está vindo o cara da... Vou deixar o carrinho aqui, mano. Você marca o cara daí, velho. Tá, espera aí. Marquem, marquem, marquem. Estou aqui, estou aqui. Está vindo barulho, barulho, barulho. Entrou, entrou na sala, deu a volta por trás. Marquei. Ih, destruiu o carrinho, Driss. Nem marquei, nem tinha marcado direito ainda. Eles estão vindo por ali, vocês viram da onde. Não dá cara, Funk. Não dá cara. Se a gente ouve barulho, a gente metralha. É, não. Qual barulho é? Ele vai fazer. Plack. Quando ele fizer o primeiro, Plack, a gente chega atirando. Não, derrubei um. Só tem mais um, Funk. Só tem mais um. Ah, não. Tem dois, tem dois, tem dois. Ó, começou a bater, começou a bater. Começou a bater, começou a bater. Começou a bater, está defesaando o Funk. Vai lá. O Funk. O Funk. É nóis, mano. O Funk é o cara que sempre fica vivo e sempre salva o time. O Funk está, ele fez sério. Barra zero, matou cego. Puta que pariu, sério. Esse vídeo gostou pelo Funk. Um abraço. O Funk, tem que ter dado um optic ali, mano. Nossa, o Funk sambou.